Bem-vindos a mais uma challenge pessoal, Profissa de Bat aqui no GTA 5 Online. Eu vou pegar minha batitunada mesmo e olha só o que fala na descrição, os fracos roubam, os profissas passam na raça e no rage. Entendi, o nome da corrida é Intense Bat Skill, ou seja, a corrida intensa habilidosa de bat, né? Intense Bat Skill, é a corrida intensa de bat na habilidade. Então vamos nessa família, deixa o like aí, se inscreva no canal também, rumo aí aos 11 milhões esse ano família. Esse ano, fé no pai que os 11 milhões saem, eu acho que saem os 11 milhões, então divulga o canal pra todo mundo aí e vamos nessa pessoal, vamos que vamos. Naquele pique, naquele modelo. Essa daqui é a corrida intensa de bat, uma corrida bem antiga. Quem fez foi o Léo, pessoal, Léo Bardelis, que fazia muita corrida massa antigamente, inclusive ele tinha feito a corrida do Lipão Gigante. E eu acho que eu vou fazer de novo, pessoal, a corrida do Lipão Gigante. Ele fez uma corrida, uma corrida minha, tipo, ele fez o meu avatar gigante em uma corrida. Que marcou demais, se eu não me engano foi especial de 6 ou 7 milhões, alguma coisa assim, que marcou demais. E eu acho que eu vou trazer novamente essa corrida na corrida nostálgica. O que vocês acham? Daquele jeito. Mano, os fracos roubam. E os profissas passam na raça. E no Rage, isso que ele falou. Quero só ver, família. Ainda bem que eu tô com papel e cadetão na mão, né, velho? Pra dar aula. Tem 20 cabeças, mano. Tem 20 pessoas jogando, velho. O bagulho aqui tá louco, hein? Naquele pique, pega o checkpoint. Nossa, tem um ET, é logo atrás de mim, mano. Deixa o ET passar, ó. Pode passar, ET. Fica tranquilo, hein? Gente, os primeiros minutos de corrida são cruciais. Mano, são cruciais pra você explodir no mapa. Ganhar uma vantagem insana. E aí sim, chegar na primeira posição, velho. Só que eu tô com medo. Tem um alvo gigante lá no fundo. Tem um alvo gigante. E o checkpoint tá longe, família. Tem que se concentrar muito aqui pra não cair, hein? Intense bat skill. Isso que o teste intenso de bat. Ai, filhão, tá maluco, família? Agora que o pessoal tá começando lá, ó. Passar, olha a galera caindo lá, ó. Boa. Boa que o pai tá brabo demais. Vamos lá, gente. Já tem gente saindo. Tem 20 pessoas. Haja paciência. É o skill test da paciência, mano. Caraca, velho. É muito longe, velho. Holy shit. Mano, é muito longe, velho. Eu vou ficar um pouco quieto aqui pra passar, velho. Ai, papai. Ainda bem que agora já é o final. E aí E aí E aí E aí Ah, gente, eu passei Finalmente passei Será que essa corrida aqui não é uma corrida nostálgica também, gente? Porque eu me lembro que eu acabei fazendo Sai pra lá, mano Mostra esse dedo pra mim não Porque eu me lembro que eu fiz Muitas corridas do Léo Praticamente todas as corridas do... Olha aquele alvo que massa Eu fiz muitas corridas do Léo Até pode ser, né, família? Pode ser que seja Corrida nostálgica Olhe no mapa O tanto de gente que tá travada Ui, 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 ui Nice, 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 nice Pô, eu quero ver aquele alvo ali no fundo, hein? Será que é aquele alvo ali que vai ser o mais difícil? Porque até agora, pessoal Tá sendo mais um skill test, tipo, da paciência, assim Se ligou? Tipo, skill test da paciência Master, master, master Porque tá... Nossa, velho Tem uns obstáculos aqui bem... Bem tensos, velho Você tem que ficar muito ligado, velho Concentração 100%, velho Muito top, velho Muito old Old school Ué Ué Tá, eu acho que eu tenho que pular já direto daqui pra lá, ó Aê Boa Era isso que eu tinha que fazer Tô ligado já, família Isso que o teste intenso Eu tava... Eu, pelo menos, tava com saudade Já tava com saudade De fazer umas corridinhas intensas De... De bate, mano Da hora, hein? Brabo Aê Pegou check point Olha, tem 11... Nossa, alright de moto Que saudade, velho De fazer isso Mas escorrega, mano E ele dá uma escorregadinha, galera De leve, ó Ah, mano A melhor moto pra fazer a ride É a Sanches É a Sanches É a melhor moto Pra fazer esse tipo de... De sequência, assim Caraca Não consegue, né Eu não sei se eu ativo a air de rapidão Ou se eu vou lentão É troll Nem que a pau Ele era troll Mano, o checkpoint tava aqui em cima Nem a pau E eu tentando fazer a ride, velho E olha só o que que fala na destruição Os fracos roubam Os profissas passam na raça E no rage Ladrão Pô, família Beite do beite do Birulebi Baby Que beite, velho E aqui tem que ir reto? Nem que a pau, velho Mano, olha isso daqui Olha o que eu tenho que fazer Eu tenho que encaixar com a moto Aqui, ó Que isso, mano Vamos nessa Papel e caneta na mão Que hoje a gente tem que dar aula Hoje, mano Pô, mano Vocês acreditam que faltou Faltou freio, mano Na moto Tive que resetar Tá, beleza Beleza, beleza Aqui tem que fazer o mesmo esquema Tô falando que é intenso, velho Ah, e um pouquinho mais pra direita Boa, pulei Eu tenho que encaixar em mais um desses tubos Lançar mais uma queda livre aqui Ah, beleza Ah, o último O último ele deu uma colher de chá pra gente O último ele deu uma colher de chá Ele acabou deixando uma plataforma ali Só pra gente não sofrer mesmo Demais Opa Aquela controladinha dos brothers Nem que a pau Mano, eu tenho que andar em cima de árvore, velho Tá maluco? Tem que andar em cima de árvore, velho Tá doido, mano Tem que chamar o Caliber Bambam, mano Ele gosta de subir nas árvores de Ibirapuera, velho Tá maluco, família Olha isso, mano Tem que subir em cima de umas árvores, velho E assim Eu acho que essa corrida aqui, manos É uma nostálgica Tipo das bem nostálgicas, tá ligado? Ai Quase que eu passei, quase Nossa, tem gente voando, velho Não voa não, família Não tá tão impossível assim pra ter que ficar voando já Que mundo que a gente vive Ah, moleque Peguei o checkpoint Nossa, galera Tamo dando aula hoje no skill test de bate E é um skill test bem das antigas Deixa eu ver Falta... Nossa A gente tá se aproximando já daquele alvo final, mano Abri aí Três minutos de vantagem Olha que diferença Mano, eu acabei de fazer uma corrida do Kelvin E ele tava jogando comigo E ele explodiu no mapa, né? É óbvio, né? O criador do serviço jogando já sabe tudo Aí agora como a gente tá jogando uma corrida Tipo que ninguém sabe o caminho Aí a outra fita Aí, aí, aí Pô, mano Olha o palito, mano É difícil fazer esses testes do palito, mano Skill of palito Mano, alguém tinha que fazer uma corrida do equilíbrio, mano Que se chamasse assim Skill of palito Skill of palito Skill test do palito Ai, mano Cê é louco, Cachoeira Cê é louco, Cachoeira Tamo alto, hein, família Tamo voando alto hoje Tamo voando alto E tô vendo a linha de chegada Tô vendo a linha de chegada O que que tem que fazer aqui, mano? Olha no mapa Olha no mapa A galera voando lá, ó Boa Aqui vai ser Aqui vai ser hard Ou não Boa, passo pra cá Olha o pulo Encaixou Vamos nessa, família Momentos Momentos Finais Momentos cruciais Nossa Nossa, velho É muito tenso, velho Saudades 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 de fazer corridas assim Você fica um pouquinho nervoso Não tem como Não tem como, né, família Não tem como você não Nossa senhora, velho O checkpoint tá muito longe, velho Ele economizou muito o checkpoint, velho Hoje Economizou o checkpoint pra cacete Caracoles Você tá doido, filhão Pai, tá triste aqui Boa O que que tem que fazer aqui? Nossa senhora, velho Olha, 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 olha esse que o teste intenso de moto Que Isso, mano Esse final aqui tá muito massa Tá muito massa esse final Eu pensei que a gente ia voando até nesse alvo, mas não Nossa, que Que top, velho Opa Vamos resetar? Nossa, já pensou o checkpoint não ter contado aqui Fica triste Boa Abri 4 minutos de vantagem E em 17 minutos Acabamos de completar o skill test Intenso De moto Gente, sensacional Gostei demais desse skill test aqui Deu pra matar um pouco a saudade, mano Tava Com vontade já de fazer um skill test nesse nível Tava muito tempo já sem fazer Corridas assim Muito top, muito top Vamos dar uma olhadinha onde que tá o O DG, pessoal DG Creator Ele tá aqui jogando comigo Ah, ele tá aqui Olha, o segundo colocado tá aqui Então eu abri muita vantagem Olha o tanto de vantagem que eu abri, pessoal Se o segundo colocado tá aqui nas árvores ainda Olha, olha o O tempo que eu abri, velho Você é louco, vai Passa, mano Ó, 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 ó Tenso Essa parte aqui Essa aqui foi uma das partes, eu acho, mais Tensas Essa é aquela parte do equilíbrio também no começo Foram essas duas partes Mas é isso, gente Tamo junto Me sigam no meu Instagram, tá bom? Que tá aparecendo aqui na tela pra vocês Que é Lipão Gamer Me sigam lá Tamo junto Um abração aqui do Lipão Até a próxima e foi Tchau, tchau